O Chevrolet Spin ganhou uma atualização muito grande aqui para a linha 2025, fora esse visual aqui que estamos vendo. O interior foi todo repaginado, ganhou muita tecnologia e segurança, teve até mudanças na estrutura. O que não mudou é o espaço interno e também o motor 1.8 Família 1, que apesar de não ser moderno, é bastante robusto e parece que o público-alvo gosta. Então se você quer saber os pontos positivos e os negativos do novo Spin, fica aqui no vídeo. Antes de mostrar as mudanças, já vou começar com o preço, que todo mundo quer saber, né? O LT manual, versão de entrada, R$ 119.990. A LT automática, R$ 126.990. Essas duas são apenas com 5 lugares. Com 7 lugares é a LTZ automática, por R$ 137.990. E essa aqui é a topo de linha Premier, R$ 144.990. Agora vamos ver o que mudou mesmo no Spin e se mudou para melhor ou não. E vamos começar aqui a mostrar o que mudou, né? Agora todas as versões tem esses faróis de LED, desde a básica com o câmbio manual e também a grade, né? Seguindo a nova tendência da marca. Inclusive só na Premier tem esses detalhezinhos cromados aqui na grade. Vindo para a lateral, também todas as versões com rodas novas. Essa daqui e a LTZ são de 16 polegadas, cada um com desenho. E na LT é roda de aço estampada com calota, mas é aquela calota que tem o formato da roda, então você não percebe que é roda. Parece até uma roda diamantada. E a RU15 na LT. O rack de teto nessa versão é pintado de preto, nas outras pintado de prata, mas é um rack funcional. Inclusive tem acessórios de suporte de bicicleta, esse tipo de coisa. E agora vindo para a traseira aqui, a parte que eu não achei tão harmônica. Porque é um carro todo redondo pela lateral e aqui mais horizontal, mais agressivo, mas mudaram a traseira quase toda, né? E o que não mudou é esse porta-malas bem grande. Principalmente na versão de 5 lugares, né? A de 7 fica com o banco aqui, ele não pode ser removido, reduz um pouco. Aproveitando que eu já abri o porta-malas, inclusive está aqui com um dos acessórios de concessionária, né? Essa versão de 7 lugares com o banco levantado tem menos de 200 litros. Realmente, a prioridade acaba sendo os passageiros. Se quiser aumentar, tem que rebater aqui. Depois levanta, precisa correr o banco ali para frente. Mas quando levanta aqui, fica pouco mais de 500 litros. A versão de 5 lugares que não tem um banco, passa de 700. Os números exatos estão aqui. Com 7 lugares armados, com o banco rebatido e a versão de 5 lugares que é mais espaçosa. Agora, vamos ver lá dentro, porque as grandes novidades estão naquele painel e as tecnologias que vieram. Conforme vocês já estão vendo aqui, é o primeiro Chevrolet nacional com painel digital com tela configurável, tela colorida. Só não é o primeiro Chevrolet nacional com painel digital, porque o primeiro foi o Monza lá em 91, que inclusive foi o primeiro carro nacional com painel digital. Mas, outro tipo de painel digital. Vindo aqui para o presente, é um painel configurável. Você pode mudar a visualização. Ele mostra as informações, por exemplo, o sistema que mostra a distância para o carro à frente está sempre aqui. Não é igual, por exemplo, do tracker que você tem que selecionar. Enfim, uma boa visualização, uma boa resolução e em breve veremos isso aqui no resto da linha. Provavelmente no Onix que está para mudar, tracker, montando. Outra novidade é a central aqui, multimídia, com tela de 11 polegadas. Ela pode espalhar dois celulares por Bluetooth ao mesmo tempo. Tem um Wi-Fi que pode conectar sete aparelhos. Então, você viaja com a família toda, todo mundo está lá no Wi-Fi. Tem atualizações remotas também, então é um sistema que vai evoluir ainda. Mas, atualmente, já tem um bom funcionamento. Para o celular rapidinho. E tem boas funções. Inclusive, tem um acessório chamado MyChevLink, que você pode esperar nessa tela outros aplicativos. E um deles é o Uber Drive. Então, se você, por exemplo, for comprar esse aqui para ser motorista de aplicativo, você pode esperar o seu aplicativo na tela. Então, não tem que andar com o celular pendurado, que todo mundo sabe o que acaba chamando a atenção dos malfeitores. Outra adição também está aqui, ar-condicionado automático. Antes, o Spin não tinha isso. Era apenas o tradicional de rodinha. E aqui perto, temos uma série de botões que mostram algumas das novidades de segurança. Ele tem um alerta de saída de faixa, alerta de colisão com frenagem automática de emergência. E tem também o sensor de ponto cego. O único assistente ativo desses é a frenagem automática de emergência. O de saída de faixa apenas avisa que está saindo, não corrija o volante. Só para deixar claro. E agora, vou mostrar aqui algumas mudanças de convivência. Que, por exemplo, o painel novo foi redesenhado, mas ganhou praticidade. Porque aqui tem um nicho emborrachado. Você pode botar um celular e não fica sambando em curvas. Cada porta tem um porta celular nas quatro portas. Então, tem lugar para colocar tudo que você está levando a viagem. O que deve um pouco aqui a esse console que é um pouco estreito e mal aproveitado. Tem apenas um porta-copo e dois porta-objetos emborrachados. Mas, compensação, ganhou aqui o carregador por indução. Que combina com a central que tem o pagamento sem fio. E, por fim, os bancos. Eles foram redesenhados e têm novas espumas. A posição de dirigir continua não sendo das melhores, é bastante alta. Mas, está melhor do que o rival, o C3 Aircross. Aqui no banco traseiro, não mudou a questão de espaço. A Chevrolet, no meio da vida do Spin, botou esse sistema que corre sobre trilhos. Eu estou aqui todo para trás. E esse aqui está todo para frente, só para vocês verem a amplitude. São 11 centímetros de regulagem. Isso permite liberar espaço para quem está atrás ou priorizar quem está aqui no meio. O banco da frente está regulado para mim. Eu tenho 1,83m e, com ele todo para trás, sobe um espaço bom. Então, se for levar a gente atrás de mim, dá até para negociar um pouco. Então, nessa questão de levar passageiros, vai bem até levando adultos. Porque temos alguns carros de 7 lugares que, como não tem essa regulagem, lá atrás acaba sendo bem apertado. E, aproveitando que eu estou aqui atrás, vou mostrar uma mudança que veio só nas versões automáticas, que é saída de ventilação para o banco traseiro. Saída de ar-condicionado mesmo. Não é um ventilador de teto igual no Aircross. Mas é só nos carros automáticos. Então, a LT básica manual tem um console diferente, não tem essa saída. Agora, vamos ver ali o fundão e responder suas dúvidas. Então, já estou aqui no fundão. Como esse aqui está todo para trás, eu nem consigo ficar, mas também eu sou bem alto, não sou o tipo de pessoa que devia estar aqui. Aqui é mais para crianças ou eventuais emergências. E o banco é mais baixo, então você não fica tão bem apoiado. Esse é o fundão, né? Se você quiser saber como anda o Spin, eu já tenho um vídeo no nosso canal do YouTube do AutoPapo, eu dirigindo o carro e dando as impressões. Mas eu vou aproveitar que muita gente perguntou do motor turbo e responder aqui por que mantiveram o antigo motor família 1 e o que mexeram também, porque ele tem que atender novas normas de emissões e a concorrência mudou, né? Então, o que foi feito? Ele foi muito atualizado e agora, na linha 25, para atender as novas normas de emissões, trocar o gerenciamento eletrônico, que é o mesmo do tracker, do motor turbo. É um gerenciamento que tem o dobro da capacidade de processamento, então ele consegue fazer ajustes finos no sistema de injeção e no controle da fagulha e esse tipo de coisa. Faz um ajuste mais eficiente para fazer uma queima melhor e entender melhor o que está acontecendo lá e também ajudando as respostas. Então, ele não é tão ágil quanto o concorrente com motor turbo. Em compensação, na cidade, esse torque ajuda bastante e a grande vantagem é na manutenção. Por ser um motor antigo que está no Brasil há muito tempo, ele tem peça para todo lado, os mecânicos conhecem, quando acabar a garantia, se não quiser levar no concessionário, vai ter gente que sabe mexer. Se você curtiu o vídeo, dá o joinha, se não gostou, pode dar o dislike, mas avisa porque não gostou que vamos ver lá na próxima. E se quiser saber tudo sobre o Spin, sobre o seu concorrente novo, o C3 Aircross, outros carros de sete lugares, novos ou usados, temos até a lista de usados, cesse o portal autopapo.com.br. Mas se não quiser saber de carro familiar, carro esportivo, hatch, picape, ônibus, caminhão, ônibus, moto, temos tudo lá no portal, temos até bicicleta. Então, se você está interessado em alguma coisa que tenha a ver com veículos, nós temos. É isso, não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, se conhece um amigo taxista ou então que tem família grande, quer um carro para levar muita gente, talvez essas atualizações do Spin bota o carro de volta no radar dele, né? Até o próximo vídeo, pessoal, e se tiverem mais dúvidas de Spin, pode mandar que a gente dá um jeito de responder. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho